Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra falar sobre o protetor solar Biosole AV solar e seco da Adatina Italy. Se você curte esse tipo de vídeo, já se inscreve aqui embaixo pra não perder os próximos. O Biosole AV solar e seco é um protetor solar com FPS 50, que oferece 12 horas de proteção contra os raios UVA, UVB e o infravermelho tipo A, que é a mais perigosa faixa do infravermelho. Ele também tem uma tecnologia chamada de fendioxa, que é uma combinação de antioxidante desenvolvida na Itália, né, que junto com a melanina vegetal, protege o colágeno da pele e também o DNA contra os danos causados pela radiação solar, tendo ação anti-envelhecimento. Além disso, o Biosole também conta com dióxido de titânio, né, que forma uma barreira na pele contra a radiação solar, bisabolol, que suaviza a pele e possui ação antisséptica, vitamina E, que possui ação antioxidante, e água termal, que regenera, hidrata, remineraliza e também refresca a pele. Ele é indicado pra peles muito sensíveis à queimadura solar e é livre de parabenos e óleo mineral. A embalagem do produto tem 50ml, né, e ela é do tipo bisnaga com tampa flip top, que é esse tipo de tampa aqui. E ela é bem fácil de dosar na hora da aplicação, né, e também é segura pra carregar na bolsa. E como qualquer outro protetor solar, né, ele deve ser aplicado antes da exposição ao sol e reaplicado sempre que houver suor intenso ou quando você nadar, tomar banho de piscina. A textura do produto é de um creme leve, né, não oleoso, e ele tem fragrância bem neutra, né, já que ele não tem aquele cheirinho que a gente conhece de protetor solar. Na hora da aplicação, vocês podem ver que a pele fica bem esbranquiçada, né, mas rapidamente ela já absorve o produto e depois de alguns segundos já fica incolor, né, ela se mescla com a pele. Esse protetor solar, ele tem acabamento seco, né, só que ele não chega a ser matificante, então você pode ficar tranquila porque a pele não fica grudenta e ele também não interfere em nada na maquiagem. O teto aque seco, ele pode ser usado em peles mistas a oleosas, né, como a minha, e durante esse tempo de uso eu não observei ali nenhum aumento de oleosidade ou aumento de espinhas. O grande diferencial desse protetor solar, né, é que por ele oferecer 12 horas de proteção, você não precisa reaplicar ele caso você não tenha tomado banho de mar ou de piscina. Ou seja, ele é aquele produto perfeito, né, pra quem não quer ter o trabalho de reaplicar o protetor solar durante o dia ou também pra quem passa o dia maquiada. Outro ponto bem bacana, né, é que por ele ter ação anti-envelhecimento, esse protetor solar, ele também pode ser usado durante a noite pra proteger o colágeno da pele e ajudar também a prevenir as rugas, flacidez e manchinhas. A embalagem de 50ml do Biosol, ele custa entre 100 e 120 reais, e eu vou deixar o linkzinho aqui embaixo, tá, no box de descrição do vídeo pra quem quiser comprar os produtinhos da Adatina pela internet. Bom, então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se curtiram não deixem de dar aquele joinha bacana aí embaixo, se inscreve aqui também no canal pra acompanhar os próximos vídeos e me sigam lá nas redes sociais, tá, no Instagram que eu vou deixar aqui embaixo, que é arroba daianecomon, que eu tô sempre contando novidades por lá. E um beijo e até o próximo vídeo. E um beijo e até o próximo vídeo.